Alô Vila Madalena 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 A minha guerra é de paz e amor Criança, esperança Didi, anjo da guarda, embaixador Unicérbicos, primeira Ananéria, centelha Mãe, menininha O cantoá Salve todos os orixás E Chico Xavier, a luz Na consciência, Buda é paz Este cantar que faz, pérola negra Quem traz, reagir dessa bandeira Pela paz E Chico Xavier, a luz Na consciência, Buda é paz Este cantar que faz, pérola negra Quem traz, reagir dessa bandeira Pela paz Amores Amores Vida a Deus criou Que nós fazemos o nosso Mal de paz Divino Soberano É o nosso Pai Conduz a nossa fé e nossos ideais Divino Soberano É o nosso Pai Conduz a nossa fé e nossos ideais Amores 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 Olha o Amores Canta Teu homem, presenteu, tanta natureza O Irapu, canta, me encanta o xingu O índio nu, canta e dança, faz de lança Perra, bonança e o louco amanhecer Olhos de cor, só pega a rica A sua profecia não valeu Só querendo bater A minha guerra, a minha guerra A minha guerra, a minha guerra